Policiais militares da Força Tática do 9º Batalhão apreenderam um menor de idade de 14 anos acusado de andar aterrorizando populares com uma arma de brinquedo. Segundo informações da polícia, o menor já é bem conhecido na região por pequenos furtos e provavelmente iria fazer alguma vítima. O menor chegou a ameaçar os policiais de morte.